Olá, muito boa noite pra você está começando o Jogo Limpo, esporte comunidade, programa especial, pois temos, é claro, o campeão do futebol amador, nosso assunto principal aqui na tela da TV Tati, você que acompanha a nossa programação, os jogos aos domingos às 11, acompanhou a final num recorde de audiência, um dia muito especial, um dia histórico pro futebol amador de Ribeirão Preto, mais uma grande final e a gente aqui agradecendo já você por toda a audiência, todo o prestígio, todo o carinho, assim como também dos patrocinadores. Evidente que só dá paulista, só dá o tricolor da vila, só dá o cap, o cap da seringueira lá do campo do Felisberto Poiani e hoje meus convidados aqui, já vou apresentar em primeira mão pra vocês, porque eles não vêem a hora, não vêem a hora de mandar o salve, de mandar o papo de campeão aqui na tela do Jogo Limpo. Boa noite, Bim. Boa noite, primeiramente queria agradecer a todos os ouvintes, todos os tais espectadores e é uma honra poder estar aqui participando do programa Jogo Limpo e graças a Deus conseguimos o nosso êxito de ser campeão amador 2021 da Copa Toninho. Muito feliz pela conquista e pelo resultado. Aí o Bim que vai falar muito com a gente, vamos passar pra você uma programação especial, melhores momentos. Aguenta aí, tem muita coisa legal no programa. E agora ele que sofreu de dentro do campo. O Bim tava expulso e ficou num camarote atrás lá, uma infraestrutura montada pra que ele pudesse ali no muro dar os seus pitacos. Mas ele sofreu ali dentro do campo e saiu glorioso com o título o nosso técnico Miguel. Boa noite, Miguel. É, boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes aí e aos patrocinadores aí, né? Graças a Deus. Sofremos um pouquinho lá, mas no final deu tudo certo pra nós saímos com a taxa de campeão. É, beleza. E a festa não acabou ainda, viu? Diz que vai o Natal, o Ano Novo, vai virar o ano de festa aí, viu? Tô sabendo que a programação é grande lá. Os freezers, já não tão mais cheio, já tão pela metade, porque encheu tudo depois do jogo. E agora vai mais uns dias de festa e depois nós vamos falar como é que tá a alegria da nossa comunidade lá na Vila Carvalho. Queria agora falar, e o Miguel falou de patrocinador, o maior patrocinador do futebol amador dos últimos cinco anos. Digo cinco porque em 2020, se tivesse campeonato, estaria com a gente. Toninho, super atacado. Agradecimento especial ao Toninho, ao grupo Toninho, a matriz de São Sebastião do Paraíso, o Marquinho aqui, o Jean, os gerentes, todo o marketing do Toninho super atacado. Toninho que além de vender com preço de atacado no varejo, incentiva o esporte da nossa cidade, é patrocinador do comercial futebol clube, é o maior patrocinador do futebol amador e leva o nome do campeonato, a Copa Toninho. E 2021 não foi diferente. Então, já aproveito pra fazer propaganda do Toninho, que tem na Castelo Branco, tem na Euclides Figueiredo, no Simeone e também na Caramuru, mas pra parabenizar pelo incentivo e apoio e agradecer pela confiança desses anos todos conosco no futebol amador. Então, acesse lá, supertonin.com.br. Você que gosta do futebol amador, dá preferência pra comprar no Toninho. Fim de ano aí, os melhores preços estão no Toninho, em três lojas pra receber você em Ribeirão Preto. E você que tem lanchonete, você que tem restaurante, é atacadista também, o Toninho tem tudo, tudo pro seu negócio. Então, supertonin.com.br tá aí o nosso recado do Toninho, super atacado, super Toninho. Aliás, agora vamos ver o super campeão, coloca na tela o resultado pra gente, pra gente ver como foi aí esse confronto. Olha aí, hein? Paulista 2, né? Paulista começou ganhando, 1x0, tomou a virada, buscou empate, Valentina 2 e nos pênaltis 3x2 que garantiu o título. Qual? Esse é o título de número? Lá, décima. Décima vez. Décimo título. E há quanto tempo que o Paulista não ganhava o amador da cidade? É, fazia 14 anos, André. Desde 2007. Quebramos o tabu. Conseguimos tirar o time da fila aí, André. Bateu na trave, né, Miguel? Em 2019, né? Também foi na decisão dos pênaltis, um jogo intenso que o Paulista teve a chance e agora bateu na trave e entrou. Foi isso, Miguel? Foi isso, André. Naquela ocasião lá, pra você ver. A gente jogamos melhores e não conseguimos levar o título. Agora conseguimos levar esse título aí. Muito legal. Mandar um abraço pro meu amigo Edilson. Edilson Salgados esteve conosco lá no jogo. O Edilson também é um grande incentivador do futebol. O Edilson patrocinando nossa programação, mas muitos times, a equipe de arbitragem. Então, fim de ano, ainda dá tempo de fazer aquela confraternização. Os melhores salgadinhos de Ribeirão, como diz o Ronaldo Lima, se fotebololô, aniversário, festa, 15 anos, Edilson Salgados. 3011-1155. 3011-1155. É o delivery lá do Edilson Salgados, que fica no centro, ali na Viscondinha, uma esquina, com a Lafayette Edilson Salgados. Grande abraço pro meu amigo Edilson Lima. Você que é parente do Ronaldo Lima? O Edilson acho que é Lima também, né? Eu vou conferir, viu? Eu acho que eles são parentes, hein? Grande abraço, Edilson. Um abraço pro Ronaldo Lima também, que daqui a pouco vai trazer os melhores momentos pra você. Vamos, então, dar uma olhada nas imagens que preparamos pra saber quem foram aí os premiados no final de semana de muita emoção no futebol amador. Olha aí, campeão paulista, ali em destaque, o símbolo do capo, e desde 1932, as maiores tradições, das camisas mais pesadas do nosso futebol amador e do futebol amador do interior do Brasil. Aí, o vice-campeão é a Comunidade Valentina, tá aí o time, parabéns pro Valentina, especial pro Bolha e pro Adinan, parabéns pelo time. Levou em alto nível o Valentina e vendeu caro essa derrota, que só nos pênaltis se decidiu. Então, louvar aqui a campanha do Comunidade Valentina Figueiredo. Aí, o grande campeão paulista, rapaziada toda posada, bonito na foto, a faixa da Falange lá atrás. Aliás, queria mandar um abraço pra torcida do paulista, em especial pro Vado, pro Gordão, pra Marcinha, pro Ratinho, né? Quem mais lá que agita a torcida, a Labinho? Ah, tem uma rapaziada bacana lá, André. Messias, Edmar, tem rapaziada lá, Davi, Pesão, aquela galera toda que tá sempre acompanhando nós. Também queria deixar meu grande abraço pra Falange Tricolor, que nos apoiou, que nos incentivou desde o começo do campeonato. E só tenho a agradecer a Falange Tricolor e a toda a nossa comunidade, que acreditou na gente e que deu tudo certo. Muito bom, tá aí um abraço pra rapaziada, minha homenagem pra torcida, que fez a diferença, viu? O paulista jogando em casa, fez justo por ter a melhor campanha. E a torcida fez a diferença lá no Felizberto Poiani, lotando as dependências do estádio. A torcida do Valentina tava bonita também, mas a torcida do paulista deu um show à parte, principalmente a bateria. Por isso, meu abraço aqui pro Vado e pro Gordão e pra toda a rapaziada lá da Vila Mariana, da Vila Carvalho e a adjacência. São todos os torcedores do paulista ali, maior tradição da região ali. E agora tem mais imagens? Não tiveram? Então vou pro intervalo. Vou pro intervalo e na volta você vai ter os melhores momentos de dois pro Valentina, dois pro paulista e nos pênaltis, meu amigo. Aí a emoção, hein? Vamos pro intervalo, a gente volta já já. TV Tati. Multiplataforma. Super Tonin, o seu aplicativo do Tonin. Uma experiência única e incrível. Ele tem tudo para você ficar muito mais conectado e com mais economia na palma das mãos, na hora que quiser e de onde estiver. Ofertas exclusivas para cliente e fidelidade, lista de compras, notificações de ofertas e novidades, central de relacionamento e muito mais. Super Tonin, cada vez mais digital, cada vez mais do seu jeito. Baixe o app agora e cadastre-se. Bateu aquela fome? Corre pro Edilson Salgados, no coração de Ribeirão. Edilson Salgados tem salgados deliciosos e sua festa está garantida. Faça a sua encomenda pelo delivery. Receba o melhor salgadinho da cidade no conforto da sua casa. Ligue 3011-1155 ou pelo WhatsApp 99127-7665. Escondidinha1-799 é Edilson Salgados. Oportunidade Boreli Imóveis. Clique e compre Tonin. Compre pelo site e receba em casa com praticidade e economia. Acesse supertonin.com.br. Cliente e fidelidade Tonin tem descontos exclusivos. Cadastre-se! É isso aí, estamos de volta. Jogo limpo. Esporte e comunidade. Faltou, até falhou a voz aqui agora. Porque esse fim de semana, olha, um prozeiro, rapaz. E conversa com um e conversa com o outro. E abraça um e aperta a mão do outro. E coloca medalha no outro. Foi uma festa lá no campo do Paulista. Aí a premiação, o campeonato terminou perfeitamente, com todas as condições. Queria parabenizar a Liga Metropolitana de Esportes que organizou o campeonato. Porque em que pese qualquer crítica, não deixou nenhum assunto em aberto. Nenhum julgamento em aberto. Vai ter agora o julgamento do Cita, né? Que caberá ao TJB a estipular qual é a punição. Mas tirou ponto de quem teve que tirar. Puniu quem teve que punir. E não deixou nenhuma aresta aí, ou para arrastar corrente para o futuro, para dar questionamento, né? Então, campeonato, parabéns às equipes todas, às 19. Parabéns à companhia dos árbitros, da arbitragem. Parabéns à própria Liga pela organização. E terminamos com um campeonato maravilhoso. Uma grande festa para a população de Ribeirão Preto, presente no campo do Paulista. E também todos aqueles que assistiram pela TV Tati ou pelas redes sociais do Jogo Limpo. Um fenômeno a audiência. Antigamente era só o Facebook. Agora, YouTube e Facebook. Aliás, fica aqui o convite. Inscreva-se na nossa página do Jogo Limpo no YouTube. Inscreva-se lá no YouTube que você vai acompanhar transmissões. Inclusive fora da TV, em outros horários. Tem transmissão de futsal, tem transmissão de futset. Vários acontecimentos no Jogo Limpo. Sem perder tempo, agora é com ele. Ronaldo Lima vai trazer para a gente os melhores momentos do jogão de bola. 2 para o Valentina, 2 para a equipe do Paulista. Apita, Alessandro Marcelo Palinha. Valendo a decisão. Para cima da marcação do Gago. Saiu da marcação. Levou. Cruzou. De cabeça, Fernando. Bola viva. Bateu. Spalma Wesley. Spalma Wesley de novo. É pelo lado direito. Subiu de cabeça. Bola viva na área do Valentina. Opa. Ele deu o penalti. E a faixa do Toninho vai balançar ou não, hein? Partiu. Ratão. Perna esquerda. Bateu. Gol. Ratão. 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 Camisa número 10. Mexe a faixa do Toninho no fundo da rede. Autorizado. Você ouviu. Partiu. Bateu. Golaço. 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 Gol. Aleph. 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 Camisa número 10. Autorizado. Partiu Aleph. Perna esquerda. Bateu. Aí sim. Grande defesa do goleiro Wesley. Na linha lateral da grande área. Sai da marcação dupla. Deu o corte. Trouxe para a perna esquerda. Bateu ao rasante. Gol. Do Valentina Figueiredo André Trindade. Ronaldo, a bola batida despertenciosamente de longe. Ficou antes do goleiro Wesley, que já tinha caído na bola. E ela entrou no fundo da rede, balançando a faixa do Toninho. Vira, vira, virou. Está se empatando a partida. 2x1, Valentina. Tem espaço. Armou. Bateu. No quique da bola vem o Wesley. Mergulha. Para Bruce. Perna esquerda. Bateu. Final de primeiro tempo. O Paulista saiu vencendo 1x0 no gol de pênalti do Ratão. Mas o Valentina virou 2x1. É decisão. É decisão. Vai tocar. Rola a bola a equipe do Paulista. Abriu o lado esquerdo para Ratão. Jogou. Cruzou na área. De soco no rebote. Bateu. Tira o Bruce. De trás o Tico. Perna esquerda. Jogou na área. Matou no peito. Bateu. Golaço. 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 GOL. Luizinho. Luizinho. O cérebro do time empata para o Paulista André Trindade. O camisa 10 já marcou um hoje. Ele e o Bruce. Deixou para bater. Bateu. Spalma o Wesley. No rebote. Toca na bola de novo o Wesley. Fazendo milagre. A bola vai. Escanteio. Boa bola. Mateuzinho. Para Aleph. Ele e o Kleber. Parou. Bateu. No rebote. Tira a gago. Sai dali. Afasta o perigo. Escanteio. Vem Paulista. Vem Paulista. Vem Paulista. Perna esquerda. Subiu de cabeça. Encosta o Kleber. Edinho. Ele e Fernando. Ele e Fernando. Aí o Fernando fez a falta. E vai ser expulso. Não tinha outra coisa que fazer. O Luizinho empatou 2 a 2. Partiu. Partiu. Bateu. Espalma. Rasga. Kleber. Tira dali. Ele terminou em cima com 45. A verdade é isso mesmo. O jogo não teve muitas paralisações. Mas a decisão da Copa Toninho vai para as penalidades, André. Aleph e Wesley. Partiu Wesley. É Aleph. Partiu. Bateu. TV Tati Futebol Amador é aqui. Vem o Zé Maria. Vem o Bim. Vem Rato. Vem Rato. Vem Rato. Partiu. Bateu. Espalma. Por enquanto ninguém converteu. Autorizado do. Partiu. Bateu. Espalma. Toma o Eze. Vem Paulista. Partiu Tico. Bateu. Gol. 4 penalidades convertidas e um gol. 920. Vem Valentina. Vem Valentina. Vem Valentina. Bateu. Vem Bruce. Defendeu. Vem a Falange Tricolor. Vem o Bim. Vem o Miguel. Vem o Zé Maria. Vem o Ferreira. Vem o Paulista. Ele e o goleiro do. Bateu. Para fora. Eu quero o Mil. Vem Valentina. Vem o Bruce. Vem o Bruce. Ele e o Wesley. Bateu. Gol. Kleber. Ele e Du. Vem a Falange Tricolor. Vem Kleber. Vem Kleber. Vem Kleber. Bateu. Gol. Acabou não. Acabou não. Opim. Opim. Acabou não. Não. A esperança da comunidade Valentina. Vem Mateuzinho. Vem Mateuzinho. Bateu. Agora é fácil. Gol. Gol do Valentina. Max e o goleiro Du. Pode ser para o título. 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 Bateu. Paulista. 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 É o campeão. Da Copa Tonin. 2021. André Trindade. Tá aí então. É isso aí Ronaldo Lima. Mais uma jornada. Ronaldo Lima com a gente. Sempre nas narrações. Agora é comigo. Ronaldo Lima. Parabéns pelas narrações também. E parabéns ao Paulista campeão. Aí numa grande final. Realmente mexeu com o final de semana da população de Ribeirão Preto. Tá aí a emoção né Bim. Rever agora. Agora é mais fácil ver né. Depois da... Ali na hora que é difícil. Aguardar pênalti. Saber quem vai fazer. Quem vai errar né. Sim. Sim sim André. Na hora é complicado. Você não tem toda a visão. Agora com mais calma. Você acaba vendo o lance. Mas que bom que deu tudo certo pra gente cara. Deus nos abençoou. Nossa comunidade merecia isso né André. Vem lutando. Vem sofrendo com a gente aí por esses anos todos na fila. E graças a Deus 2021. Paulista é o grande campeão amador da cidade. Aliás fazer justiça aqui né. São 14 anos é isso? 14 anos. 14 anos de espera. Mas dizer que nessa espera o Paulista ajudou muito o futebol amador de Ribeirão Preto. Apadrinhando algumas equipes que adentraram o campeonato ainda na gestão do seu Lazinho. Que eu queria mandar um abraço também. Tive a honra e a alegria de ter o seu Lazinho lá do meu lado. E deixar que ele entregasse o troféu. Porque também isso moveu a vida dele por muito tempo. Imagina a alegria dele lá quietinho assistindo o jogo em cima do muro. Torcendo ali né. Pelo Paulista mas também pela final, pelo campeonato. Então eu queria mandar um abraço pro seu Lazinho. E o Paulista com o seu campo abrigou o amador durante muito tempo. Investiram no campo. Melhoraram as condições de quem frequenta. Lá sempre cuidando. Quer dizer. Não é por acaso. Bateu na trave em 2019. Investiu. Fez bons campeonatos. Então eu acho que isso coroa e premia uma equipe que muito mais do que cuidar do seu próprio destino. Ajudou muito o futebol amador nesses últimos anos aí. Acho que durante toda a sua história. Não é Miguel? Esse que é o sentimento. Pô, isso é o maior bacana né. Você vê. O que ele fez no amador lá atrás lá. Você chamou ele. Entregou o troféu pra nós. Isso é muito gratificante né cara. É o reconhecimento né. É o reconhecimento né. Da pessoa em si né cara. E a homenagem é assim. Fazer em vida né. Não fazer né. Depois que foi. Isso foi. Cara. Parabéns pra você sobre isso aí. E nós tivemos a oportunidade de homenagear ao longo desses cinco anos. Pessoas importantes do amador. Igual o Jorge Babu. Igual o seu Valdeci. Igual o seu Dito do Vila Bela que nos deixou aí no ano passado. Então eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que ter. Acho que tem espaço pra todos. Ninguém precisa roubar a cena né. A gente tem que dar a César o que é de César. O seu Lazinho se dedicou muito pra que hoje a gente tivesse um campeonato amador. Senão talvez muitos anos aí ficaria a própria sorte. Mas é isso aí. A gente vai pro intervalo e volta já já com mais informações pra você. Tem foot set na tela e vamos falar mais aqui do Paulista. TV Tati. Multiplataforma. Super Tonin. O seu aplicativo do Tonin. Uma experiência única e incrível. Ele tem tudo para você ficar muito mais conectado e com mais economia na palma das mãos. Na hora que quiser e de onde estiver. Ofertas exclusivas para cliente e fidelidade. Lista de compras. Notificações de ofertas e novidades. Central de relacionamento e muito mais. Super Tonin. Cada vez mais digital. Cada vez mais do seu jeito. Baixe o app agora e cadastre-se. Bateu aquela fome? Corre pro Edilson Salgados. No coração de Ribeirão. Edilson Salgados tem salgados deliciosos. E sua festa está garantida. Faça sua encomenda pelo delivery. Receba o melhor salgadinho da cidade no conforto da sua casa. Ligue 3011-1155 ou pelo WhatsApp 99127-7665. Viscondidinha 1-799. É Edilson Salgados. Oportunidade Boreli Móveis. Clique e compre Tonin. Compre pelo site e receba em casa com praticidade e economia. Acesse supertonin.com.br. Cliente e fidelidade Tonin tem descontos exclusivos. Cadastre-se. Estamos de volta. Jogo limpo. Esporte e comunidade. O último bloco trazendo mais novidades para você. Mas agora eu quero falar de Chope Ribeirão. Chegando no final do ano aí. Natal. Ano novo. Confraternização. Chope Ribeirão é apoio cultural aqui do nosso programa. E você pode ligar no 981-20-4000. 981-20-4000. O Ronaldo Lima fala 98-120-4000. É 981-20-4000. Dá na mesma. O que não dá na mesma é o seguinte. É com os outros Chope. Esse é o melhor porque é o Chope Ribeirão. Não sei até hoje como ninguém pensou nisso. Chope com a produção de qualidade artesanal para você. Então 981-20-4000. Se beber não dirije. Já parecia. Qual a moderação. É isso aí. O pessoal tomou muito Chope Ribeirão. Sub-zero. Heineken. Albin, como é que foi a festa lá? A festa foi boa, né André? Tomou cerveja, Chope, uísque. Oh, beleza. A comunidade passou um domingo feliz. Graças a Deus. Muito bom. Vamos passar agora o orgulho da nossa cidade. O Futset Ribeirão. Daqui a pouco eu vou falar de Morelli Móveis. Que é o nosso idealizador. Olha a trajetória da fase final. Ribeirão Preto estava entre os seis principais equipes do Brasil na Copa do Brasil. Põe na tela aí para a gente ver a trajetória. Olha lá. Ganhou do BetSport, que é uma das equipes mais qualificadas do Brasil em Futset reconhecida. O Futset, para vocês terem uma ideia, a Sport TV comprou a Liga Futset para o ano que vem para transmitir 150 jogos. Ganhou 3 a 2, depois pegou o 91 Sports 6 a 4 e aí pegou Curitiba. Curitiba ganhamos 3 a 2 e Ribeirão Preto em 108 equipes. Está aí, perdeu para o Flamengo. Quase, foi apertadinho o jogo, 3 a 2. Tudo isso aconteceu no final da semana passada, na sexta-feira. E está aí o time de Ribeirão, vice-campeão da Copa do Brasil. O Futset é a base do nosso Futsal, que já foi campeão da Liga Paulista esse ano. Então, meus parabéns para todos. Aproveito aqui para falar de Boreli Imóveis. Se você quiser comprar, vender, alugar, Boreli Imóveis tem a melhor oportunidade para você. Acesse lá as redes sociais e o site da Boreli Imóveis. Você vai encontrar um negócio à sua espera para que você possa fazer um bom investimento ou consiga vender ou comprar a sua casa própria. Boreli Imóveis, parabéns aqui de Futset. Tinha jogador no Futset que jogou contra vocês, o Matheusinho. Estava no jogo, né? Será que cansou, não? Veio de ônibus de Florianópolis para cá? Sim, sim, Matheusinho. Um bom jogador que estava representando o Iberão Preto no Futset. E veio e deu um trabalho para a gente, rapaz. Inclusive, ele marcou um gol. E o menino é bom jogador, André. E tem futuro aí pela frente. Bons jogadores. O Nando também, do Jardim Paulista, joga aí. O Jonas, do Rio da Virgínia. Tem mais algum outro jogador que está inserido no futebol amador. Miguel, emoção de ter montado esse time, de ter reestruturado o Paulista. O Paulista de 2019 não é o mesmo Paulista de 2021. E todo o mérito de vocês lá da comissão técnica nessa escolha. Como é que foi essa montagem aí? E aproveito já para fazer agradecimento ao seu time, à sua equipe. André, é isso aí, cara. Ficou ninguém, né, de 2019. Ficou algumas peças, né? Umas três, quatro peças. E fomos montando devagarzinho. Pegam um aqui, pegam outro ali. Fomos escolhendo no dedo. Os jogadores que estão com nós aí, que fomos campeões, foi tudo escolhido no dedo mesmo, cara. Foi tudo aí, cara, de... Montado mesmo e fomos para cima, né, cara? E quero agradecer, né? Já que estamos aqui para agradecer, quero agradecer a torcida lá, a Valange, a toda a comunidade. A todo mundo que foi envolvido conosco, entendeu? Ao meu pai, minha mãe, aos meus filhos. A minha esposa que estava lá também ajudando nós lá também. E é isso aí, cara. Agradecer a todo mundo, a todos que foram envolvidos com o CAP, o Batético Paulista. Muito legal. Não ia falar, mas disse que o Leal tirou uma foto e assistiu o jogo do lado do Adinan. Vice-campeonato. Quem mandou esse recado aqui foi o de sola, viu? Mandou a foto aqui do Leal junto com o Adinan no muro lá. Bim, parabéns pela trajetória. Vida longa ao Paulista, à sua torcida, à sua comunidade. E a felicidade de receber você num momento tão especial aqui no Jogo Olímpico. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Queria te dar os parabéns. Você está acompanhando a gente aí nesses anos que... Vem fazendo esse projeto maravilhoso que você vem fazendo com a gente. A Companhia dos Árbitros, a Liga Metropolitana de Ribeirão Preto. Só agradecer a vocês, principalmente você, ao Luizinho da Geração Esporte também. Que é um grande parceiro nosso. E agradecer também aos nossos patrocinadores, todos, sem exceção, que vêm acreditando no nosso projeto do Clube Atlético Paulista. E que esse ano, graças a Deus, saímos campeões e vencedores. Muito bom. Está aí, com as palavras do Bim. Vamos levantar o troféu, mostrar o troféu, a medalha aqui. Pode pegar aí, Miguelito. Aí, ó. Esse troféu já rodou, hein? Já passou álcool em gel nele, que passou na mão de todo mundo esse troféu. Aí, na Quebradas, fim de semana, orgulho da Vila Mariana, da Vila Carvalho, de todo o futebol amador. Está aí para vocês. Desejar um feliz ano novo para vocês, para todos os esportistas, para todos os times do futebol amador. Está aí, então. Paulista campeão. E a gente se vê na próxima terça-feira. Até a próxima. Fui! 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 Fui!